Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer uma coisa aqui. Você sabe esse negócio aqui que tá escrito o ré? O ré e o cê? Aí quando ele acabar quer dizer que o vídeo vai acabar. Aí se eu não tiver, eu não dar tchau, quer dizer que não deu tempo então gente, né? Aí o detetive do prédio azul que eu criei, ó. Não ficou tão parecido? Meninos, olha você como vai ficar parecido aí, tá? Meu Deus! Então gente, né? Eles vão fazer uma festa.